Música Faz lembrar, pago um, leve dois. A Cruz Vermelha Delegação de Montalagre planeou e executou duas atividades numa semana com o intuito de angariação de fundos. Quarta-feira, a caminhada solidária. Contribua com o alimento, caminharemos juntos. Com saída da Praça do Município, rumo ao Origo e a finalizar no Senhor da Piedade. Muitos foram os que se aliaram a esta causa. Já dizia o Rui, sexta-feira nem que chova. O salão da instituição tornou-se pequeno para os que quiseram solidariamente colaborar com a Cruz Vermelha num jantar convívio onde a animação, a magia do Barrozão Cris e a música, ora fado, ora seja pop, rock ou outras, a participação de vários dos presentes ajudaram a animar o serão. Diolinda da Silva, presidente da Cruz Vermelha de Montalagre, disse que estas iniciativas são trabalhosas, mas que é gratificante chegar ao fim destas duas atividades e ter corrido tudo muito bem. É mais um passo na direção pretendida. A Cruz Vermelha esta semana já teve duas iniciativas, foi a caminhada também correu muito bem, agora este espetáculo musical também correu bem e vamos andando devagarinho, um passo de cada vez. Sobre o serão, diz ter ficado agradavelmente surpreendida pela participação da população. Sobre o espaço, ter sido pequeno para acolher tanta gente, afirma que para o ano vão organizar o evento num espaço maior e deixa a promessa que esta noite se vai tornar um evento a repetir todos os anos, não só por ter corrido bem, mas por sentir que foi uma noite especial. Foi uma iniciativa para a engarelação de fundos, foi uma experiência, nós pensávamos que as pessoas não iam atirir, o espaço foi relativamente pequeno, muita gente ficou cá fora da sala, fora da sala, mas para o ano vamos pensar num espaço maior, fazer isto numa outra dimensão, porque realmente ficamos satisfeitos com a aderência, as pessoas colaboraram, foi muito agradável, foi muito bom e foi muito importante para nós, foi um teste que fizemos e foi muito positivo para o ano, vamos continuar, quer dizer, esta festa é para se manter todos os anos, a Cruz Vermelha vai dar esta festa todos os anos, porque acho que é importante, é importante, mesmo para as pessoas de Montalegre, é uma noite diferente, convivem, conversam, hoje acho que foi uma noite até especial, foi muito bom. Silêncio que se vai cantar o Fado, neste caso Fado Coimbra, foi o que Orlando Alves cantou nesta noite especial, o Autarca salientou o valor da iniciativa, tanto pelo seu conteúdo cultural como solidário, deixa ainda palavras de apreço à direção da Cruz Vermelha e a todos os barrozões que participaram. Uma noite culturalmente muito cheia, muito valorizada, muito enriquecida e onde o espírito solidário do ser, do homem e do ser barrozão esteve bem presente, esteve bem vincado numa ação em que a direção da Cruz Vermelha de Montalegre primou por uma organização excelente e é que o povo da Vila de Montalegre e de Barroso correspondeu na plenitude, enchendo esta sala que se tornou pequena, certamente para os muitos que numa futura reedição serão tentados a aparecer e onde portanto a organização terá que providenciar um novo espaço. É com ações destas que o ser humano se enaltece, se valoriza e saímos daqui reconfortados, interiormente reconfortados porque sabemos que nós cumprimos o nosso ver e temos todas as garantias de que o nosso modesto contributo será usado, muito bem usado, por esta direção que a Cruz Vermelha de Montalegre tem. Os participantes com quem falámos só tinham palavras positivas e da apreço, enfatizando ainda a participação das pessoas que permitirão assim ajudar outras mães. Achei que esta noite foi muito boa, com cantores maravilhosos e estivemos aqui todos reunidos por uma boa causa. Gostei de tudo, em especial da nossa cantora Mariana e de todos. Gostei de tudo, em especial da nossa cantora Mariana e de todos. Não serei distante, eu vou estar aqui Cantei, cantei a saudade da minha cidade E até com um vaidade canta Cantei, cantei pelo mundo fora E não vi a ordem de voltar Não sei se eu sei o presente, mas sei que é um bom sorriso eu perdi Achei fantástica, foi uma surpresa muito agradável Estas atitudes e estas iniciativas de solidariedade são sempre muito agradáveis Nota-se sempre uma felicidade no rosto destas pessoas E eu acho que são muitas iniciativas destas que nos levam ao sucesso Porque de facto é isto que o país precisa e que todos nós precisamos É de um amigo nestas ocasiões Quero dar os parabéns à direcção da Cruz Vermelha Com esta iniciativa Porque foi uma noite memorável E estes momentos são fundamentais e essenciais Para a angariação de fundos Estas associações vivem essencialmente com isto E por isso foi uma noite que se deverá repetir É essencial e fundamental para que as pessoas tenham meios Para prosseguir com os seus objetivos que é ajudar as pessoas Por isso muito obrigado à Cruz Vermelha E os meus parabéns e devem continuar com estas iniciativas Para estas atividades Iniciativa fantástica Eu não sabia que havia tanta gente dedicada a esta causa Pensei que era uma estrutura mais pequena Afinal uma estrutura bastante grande De massa humana que está aqui a trabalhar todos os dias Que tem objetivos bem definidos Que foi uma questão que a Presidente fez questão de salientar E é muito bom sabermos quando estamos a contribuir Para uma causa em que o pessoal não descansa E está a trabalhar constantemente Para que as coisas aconteçam Para as pessoas mais necessitadas Da nossa região em concreto Aqui de Montalegre, Barroso E por isso é que eu digo que sempre precisarem de nós Para estas causas podemos ajudar E estamos convosco A organização está de parabéns Uma iniciativa muito bem organizada Onde é de realçar a forte participação Da comunidade de Montalegre Que compareceu em massa São atividades importantes para a nossa terra Que só valorizam quem está à frente Dessas instituições Nomeadamente a sua Presidente Que tem feito um trabalho notável Que partiu praticamente do zero E hoje a Cruz Vermelha de Montalegre É um orgulho para todo o nosso Conselho O Coronel Dias Vieira Filho da terra Mas a presidir a Delegação da Cruz Vermelha De Vila Real Deixou palavras de apreço À direção da Delegação de Montalegre Sem esquecer a importância dos colaboradores Foi uma festa bonita Espetacular Tudo feito com gente da terra Que se calhar Em meios de outra dimensão Não era possível Não era possível fazer Aqui a Presidente Está de parabéns Para a organização desta festazinha A que eu vim com todo o gosto Por um lado, porque sou de cá E por outro lado Porque Como ela referiu Tenho procurado apoiar Aqui a Delegação de Montalegre Porque reconheço Que não têm Digamos as possibilidades Que temos nós Por exemplo Na Delegação de Vila Real Espero que de facto Continue com este ritmo Até porque tem bons colaboradores Luís Pedreira Um colaborador assíduo Neste tipo de iniciativas Fala sobre a atuação da sua banda E explica que participar Neste tipo de causas Só se não puderem Viemos aqui A este Encontro A este sarau A favor Em prol da Cruz Vermelha Que é sempre uma causa Muito justa E muito nobre Nós Os Tribão Mais Um Que agora somos Tribão Mais Um Mais Um Porque a Baixista A Vanessa também se juntou Portanto agora somos Cinco em palco É uma festa pagada E pronto Convidaram-nos para vir aqui Nós nestas causas Sempre que podemos Sempre que há disponibilidade Avançamos Foi o caso de hoje Foi uma festa bonita O pessoal participou Nós pensámos Por causa da idade média Do público Que o nosso estilo de música Não ia pegar muito bem Mas afinal pegou O pessoal dançou Cantou Bateu palmas Estão Música Música Essa é a espada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado! 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 Para muitos esta é a família que por um motivo ou outro se adquiriu. É a minha família que eu tenho, é aqui. Eu não vejo ninguém da minha família aqui. Eu... Mas todos são sua família? Porque eles não precisam. Não precisam e pronto, ou precisam... Diolinda Silva lembra aquilo que é de sentido comum, mas por vezes nos esquecemos. Nós, para podermos ajudar os outros, temos que... Ou nos ajudam a nós, ou nós trabalhamos para arranjar como que ajudar os outros, não é? Porque quer dizer, ninguém dá o que não tem. Nós, se não temos, não podemos dar. Então, as pessoas que nos dão também não estão sempre disponíveis para nos dar. Então, nós temos que arrecassar as mangas e trabalhar, fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. A promessa está feita, 2015 é para voltar. E até a próxima. ... ... E aí Amém.